Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma gameplay aqui no canal. Estamos aqui hoje com um vídeo de American Truck Simulator, opa! E galera, hoje é a primeira vez aqui no American Truck que eu tô gravando vídeo usando o óculos VR Box aí que eu comprei o óculos de realidade virtual. É o óculos VR Box 2.0, beleza? É um óculos muito da hora. É... sei lá, existem vários aí no mercado, não sei como são os outros. Esse é o primeiro óculos que eu comprei aí de realidade virtual, eu tô curtindo bastante. E é isso aí. Vamos que vamos pra gameplay. Já tô pedindo aí, por favor, pra você tá deixando aquele seu like marotão que eu sei que você tá logado aí na sua conta do YouTube. Então deixa aquele like aí, clica no joinha, na mãozinha pra cima, que ajuda muito na divulgação do vídeo e também me incentiva a tá gravando mais vídeos, beleza moleque? E... e vamos que vamos. E também quero tá fazendo um pedido aqui pra vocês que o feedback dos outros vídeos do canal de Bus Simulator, Series Skylines, que é simulador de ônibus e o simulador de cidade. Tão com um feedback baixo, rapaziada. Feedback baixo, infelizmente. São excelentes jogos. Então eu venho aqui convidar vocês pra tá indo lá nos vídeos conhecer um pouco, né? Às vezes você já até sabe qual é a ideia do jogo, mas você não teve uma boa impressão dele a partir de outro canal. Mas aqui no meu não. Aqui no Maroto Play você vai ter uma boa impressão. Então quem puder tá entrando lá, dá uma acessada aí. Eu tenho vários vídeos aí da série de Series Skylines e também da série de Bus Simulator. Você pode tá acompanhando, você vai curtir bastante, eu tenho certeza. Beleza? Então dá um chego lá no vídeo, vê se você curte a série. Às vezes se você curtir, você vai começar a acompanhar, eu tenho certeza. Eu tô pedindo aqui pra vocês porque como eu já sempre falei, né rapaziada? O público de American Truck Simulator, de Euro Truck Simulator, é um público sensacional. Uma galera muito diferenciada aí que sempre que eu peço ajuda e tal, a galera costuma me ajudar. Vamos ver se vai me ajudar dessa vez. E eu conto com a colaboração de vocês, pelo menos pra tá acessando lá. Vê um vídeo, vê qual é a ideia do vídeo. Se você curtir, acompanha a série, não esquece dos likes, comentário, compartilhamento, qualquer coisa que você puder fazer. É muito importante, principalmente o curtir, beleza galera? Então vamos que vamos aí pra nossa viagem. A gente saiu daquela cidade que tem ali logo em cima do Grand Canyon Village. Eu não lembro o nome da cidade. Page? Não sei, eu não lembro, eu não vou arriscar o nome. E tamo indo pra uma mais pra baixo aí, mano. É 180 e poucos quilômetros, só que é só uma reta, né rapaziada? Então é muito, é bem rapidinho, é muito tranquila a viagem. A gente não tem problema nenhum. Opa, quase que eu já faço um acidentezinho ali. A gente quase não tem mesmo nenhum problema aí, porque é muito tranquilo as estradas daqui, né rapaziada? Não consigo aí, só pra tá dizendo pra vocês, não consigo ler o que tá ali no GPS, tipo, quanto tempo falta pra entrega, como tá a quilometragem, o horário, porque o Euro Truck e o America Truck são jogos que apresentam bastantes informações, né rapaziada? Então quando junta numa telinha aqui de celular, acaba ficando muita informação junta. E aí embola tudo, eu não consigo ler. Mas a viagem você consegue enxergar bem a estrada, você vê o painel e tal. Mas essas pequenas informações aí, leitura e tal, não dá pra enxergar muito bem. Eu tô jogando aqui na resolução 1600x900, pra ficar mais suave aí pra mim. Quanto menor a resolução, melhor fica pra enviar pra tela do celular, né rapaziada? Eu tô aqui com o iPhone 5C, são 4 polegadas. Então imagina toda essa qualidade aqui do American Truck, do Euro Truck, que tudo, todos esses mínimos detalhes aqui, fizeram passados por uma telinha de 4 polegadas e pouco. É muita coisa, né rapaziada? Mas eu consegui resolver aí, porque nas primeiras vezes que eu fui começar a testar esse óculos, tava muito ruim pra enxergar, galera. E eu tava fazendo via Wi-Fi a transmissão, né? Aí depois eu passei a fazer via USB, que nem vocês estão percebendo agora aí na gravação, e melhorou bastante a qualidade gráfica, certo? Então fica aí a dica pra você também, que tá pensando em comprar o óculos de realidade virtual, a conexão por USB é melhor do que a de Wi-Fi. Por mais que sua internet seja muito boa, né? A minha é muito boa, por isso que eu não acreditei muito que a conexão USB fosse mudar alguma coisa, mas muda sim, demais, viu galera? No caso da Apple, galera, do iPhone e tal, você precisa ter o iTunes, é o iTunes? É, você precisa ter o iTunes no seu PC, viu? Que é assim que você ligar o seu iPhone no seu PC, o iTunes vai identificar seu celular e tal, você desliga a internet do seu celular, rede móvel, Wi-Fi e tal, e aí ele vai fazer a conexão via USB, assim que você iniciar o aplicativo, o software, ele já vai fazer tudo pra você via USB mesmo. A gente já tá chegando aqui no local, essa viagem foi bem rapidinha, mano. 180 quilômetros lá, opa! 180 quilômetros lá no Eurotruck, costuma demorar, é aqui, mano? Ah, aqui é um posto, mas eu acho que tem ali atrás, não sei. Deixa eu ver. Tem um negócio brilhando ali, é, eu acho que é ali. Vamos dar a volta aqui no posto. No Eurotruck, 180 quilômetros demora, né, rapaziada? É no mínimo uns 10, 12, 13 minutos aí. Mas aqui no América é bem rapidinha, né? Porque estrada é muito boa, é tranquilo pra dirigir. Bom, tá aqui já o nosso pontinho de entrega. Essa viagem foi bem gostosinha de tá fazendo, né, rapaziada? O American Truck é muito bom aí pra tá jogando com óculos de realidade virtual. Olha só, estacionamos perfeitamente, velho. Deixa eu só dar uma resinha aqui, ó. Beleza, rapaziada? Finalizamos mais uma entrega. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comenta e compartilha. Por favor, galera, dê um feedback aí nesse vídeo. Deixa aquele seu joinha. E acompanhe os outros vídeos também postados aqui no canal de Series Skylines, Bus Simulator, Eurotruck. Participe também da série de carona, beleza? Muito obrigado mesmo a todos que assistiram. Até a próxima, valeu. E eu fui.